Eu te vi, nespírito santo Nós que irá nos ajudar Dando por nossa saúde Pra dançar o cacu Friar Dando a nossa saúde Pra dançar o cacu Friar Nossa Senhora da Gueia Tá com a frente para o mar Para ver seu vento pedro Que chegou de Portugal Tá na hora, tá na hora Eu remo a minha canoa Canta Antônio Vai no leme Cacorea Vai na proa Canta Antônio Vai no leme Cacorea Vai na proa Cacorea Cacorea Cagreos Cabeça de survey Cabeça de survey Não tem que chupar Eu bye Joguei anzondá-cuas E few Cabeça de survey E não tem que chupar EuMO 房 E um Tja Eu Joguei anzondá-cuas Cabeça de survey Dive Carreos A Cabeça de survey Que virou gererê, ora bota no copo que eu quero beber Cabeça de bago não tem que chupar Cabeça de bago não tem que chupar Eu joguei anzol na água, briguei a cara Joguei anzol na água, briguei a cara Cabeça de bago não tem que chupar Cabeça de bago não tem que chupar Mulher bota fora, homem vai chupar Mulher bota fora, homem vai chupar Eu joguei anzol na água, briguei a cara Joguei anzol na água, briguei a cara Cabeça de bago não tem que chupar Cabeça de bago não tem que chupar Eu joguei anzão na água, peguei a cara Joguei anzão na água, peguei a cara Cabeça de bag, não tem que chupar Cabeça de bag, não tem que chupar Mulher bota fora, homem vai chupar Mulher bota fora, homem vai chupar Cabeça de bag, não tem que chupar Cabeça de bag, não tem que chupar Eu joguei anzão na água, peguei a cara Joguei anzão na água, peguei a cara A CIDADE NO BRASIL 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 Escorretou, foi na Ladez E saiu remexendo Vamos nas cadeias E saiu remexendo Escorretou, foi na Ladez E saiu remexendo Vamos nas cadeias 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 Escorretou Atirei, mas não matei Passarinho de Angola Lá foi, meu tiro pegue Campeão a voou e foi embora E a voou, a voou, a voou, a voou deixa a voar A voou, a voou, a voou deixa a voar No galho caiu a uva, caminhão doutoria No galho caiu a uva, caminhão doutoria Atirei, mas não matei Atirei, mas não matei Atirei, mas não matei Lá foi, meu tiro pegue Perdi, minha porta foi queimada Meu chumbo foi derretido E a voou, a voou, a voou deixa a voar A voou, a voou, a voou deixa a voar No galho caiu a uva, caminhão doutoria No galho caiu a uva, caminhão doutoria Mas se eu soubesse que tu vinha Eu tinha me preparado Pra minha casa varrida Teu cabelo pentear E a voou, a voou, a voou, a voou deixa a voar No galho caiu a uva, caminhão doutoria No galho caiu a uva, caminhão doutoria No galho caiu a uva, caminhão doutoria E a voou, a voou, a voou deixa a voar A voou, a voou, a voou deixa a voar No galho caiu a uva, caminhão doutoria No galho caiu a uva, caminhão doutoria Mas se eu soubesse que era assim E aqui eu não tinha vindo E eu tinha ficado em casa Na minha rede dormindo E a voou, a voou, a voou, a voou deixa a voar A voou, a voou, a voou deixa a voar No galho caiu a uva, caminhão doutoria 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 Neste salão pra alegrar Vim fazer uma surpresa Bota a cana praça A sacana, 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 cana praça Todos gostam de mim Ou cozido ou assado Na fogueira de São João Eu alegro os namorados A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça Sempre chego primeiro Nunca fico pra depois Eu sou o feijão Sou companheiro do arroz A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça E plantão deitada Onde eu nasço é em pé Eu tenho apreciada No pudim e no café A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça O meu pé é grande Eu quero os piquinhos Quando chegar no bar Desnita aí Um cafezinho A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça A sacana, cana praça Meu amigo e companheiro Vamos mudar de assunto Tô pedindo pra vocês Vamos a sacana junto A sacana, cana praça 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 O que é o Senhor? Serrador, serra o pau no meio, Serrador, olha o mestre Quirino Serrador, olha o mestre Quirino Serrador, olha o mestre Quirino Fui na praia, pega a sirim 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 O sirim me mordeu Eu sacudi E os peixinhos da camboa Começaram a rir O sirim me mordeu Eu sacudi E os peixinhos da camboa Começaram a rir Eu sacudi, e os pedinhos acabaram Começaram a rir, eu sacudi, eu sacudi Começaram a rir, olha a rocha Olha a rocha, olha a rocha Olha a rocha menina, olha a rocha menina Ela é a rocha menina da folha, cajuçareira 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 Cajuçareira, cajuçareira Ela é a rocha menina da folha, cajuçareira Cajuçareira, cajuçareira Cajuçareira, cajuçareira Cajuçareira, cajuçareira Ela é a rocha menina da folha, cajuçareira Ela é a rocha menina da folha, cajuçareira E a rocha menina da folha, cajuçareira Minha caixa é de pinho, eu também sou de pinheiro Minha caixa é quem toca, eu que recebo dinheiro Hoje eu dei uma rosa fora, ela caiu os farelos Eu vou lá pra que desvalida, que amor de doze eu não quero Olê, 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 saia, meu senhor que me deu, saia Olê, 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 saia, meu senhor que me deu, saia Vamos embora, vamos embora, já disse que eu vou, eu vou Aqui eu não sou querida, na minha casa eu sou Olê, 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 saia, meu senhor que me deu, saia Olê, 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 saia, meu senhor que me deu, saia Olê, 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 saia, meu senhor que me deu, saia Olê, os meus sonhos que não me deu, saia, meu senhor, o senhor Olha a criança, a pomiga morde, não grita, a pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu no canaviar, que tu for fazer, que tu for buscar, vou buscar cana pra nós chupar. A pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu no canaviar, que tu for fazer, que tu for buscar, vou buscar cana pra nós chupar. A pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu, a pomiga me mordeu no canaviar, que tu for fazer, que tu for buscar, vou buscar cana pra nós chupar. O que tu for fazer, que tu for buscar, vou buscar cana pra nós chupar. O que tu for buscar, que tu for buscar, que tu for buscar, que tu for buscar, que tu for buscar cana pra nós chupar. A pomiga me mordeu, 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 a pomiga me m Gente, vamos-nos embora O que nós estamos fazendo Enchendo o salão de perna E o povo se aborrecendo Ai, mulata, bonito Ai, cadê seu varão? Ai, me pega, me deixa Ai, me bota no chão Ai, mulata, bonito Ai, cadê seu varão? Ai, me pega, me deixa Ai, me bota no chão Ai, quando eu estou mais rosa Que a rosa está mais eu A rosa após a primeira ou a segunda Eu já estou com quem? Ai, eu já estou com quem? Ai, eu já estou com quem? Ai, me pega, me deixa Ai, me bota no chão Ai, mulata, bonito Ai, cadê seu varão? Ai, me pega, me deixa Ai, me bota no chão Ai, mulata, bonito Ai, cadê seu varão? Ai, me pega, me deixa Ai, me bota no chão Ai, mulata, bonito Ai, cadê seu varão? Ai, cadê seu varão? Ai, me pega, me deixa Ai, me pega, me deixa Ai, me bota no chão Ai, posso ser senhor pinheiro Manda molha minha garganta Eu sou como um passarinho O quanto mais. Tveveu, masca Ai, mulata, bonito Ai, cadê seu varão? Ai, me pega, me deixa Ai, me bota no chão Ai, mulata, bonito Ai, cadê seu varão? Ai, me pega, me deixa Ai, calê seu varão Ai, me pega, me deixa Ai, poislar